Se você neste fim de ano estava achando que não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade, preço. E além disso, a Renner está dando 30% de desconto à vista. E a prazo, 10% em bônus em todos os departamentos. Assim, você não vai ter problemas em presentear sua namorada, sua noiva ou sua esposa. Ah, e ainda vai sobrar aquele dinheirinho para presentear sua amiga secreta. Legal, né?